Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo, primeiramente agradecer. Nossa Senhora, obrigada, meu Deus, pela oportunidade de gravar esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, estou muito feliz com tudo, pessoal! E hoje eu vou ensinar para vocês como descascar um abacaxi. Eu lavei ele, agora eu vou cortar ele em duas bandas. Aqui em Teresina Piauí, vende muito esse abacaxi assim, no sinal, no centro, ele geladinho. Aí, ó, você corta ele em duas bandas, ó, ele vende assim. Aí agora o que você vai fazer é isso, ó, ó. Aí é R$5,00 que a pessoa vende. Daqui a mais uma forma da pessoa também que está se empregada nessa crise, compra os abacaxi e sai vendendo no farol. Aí faz isso. Aí daqui você vai fazendo isso, ó. Cortando os pedacinhos, ó. Ó. Aí vai saindo. Aí as pessoas colocam os palitinhos e sai vendendo. É uma forma da pessoa ganhar um dinheirinho. Aí tem pessoas que colocam sal, limão e condensado. Tem pessoas que colocam a pimenta do reino. Como a minha pimenta do reino acabou, eu não vou colocar. Pimenta do reino, é, como é que se diz? Moída. Então, do mesmo jeito que eu vou fazer com ele, ó. O abacaxi está aqui, aí você vai cortando ele assim, ó. Com a paquinha de serra, ó. 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 Aí agora vai cortando. Assim, ó. Aí ele fica todo. E esse abacaxi, ele tá com aquela que tá bem docinho. Então é cinco, seis reais. Uma banda que vende no centro, no sinal. O pessoal leva, assim, um isopor cheio de abacaxi. E vende no centro, no sinal. E o sinal. Sinal, eu já vou caçar. Então, ó. Então ele sai, ó. Todinho, ó. Eu cortei, ó. E aqui, a pessoa vende assim. Aí aqui, tem pessoas que colocam... Deixa eu abrir bem aqui. Condensado. Ó. Eles vendem assim, colocam assim por cima. Condensado. Uma eu vou colocar condensado. E a outra eu vou colocar limão e... Ó. Vou abrir o limão. É muito bom o sabor. É uma delícia, pessoal. Ó. Coloca assim, sal. E jogam um limão e um salzinho. Aí eles vendem. Se chama o abacaxi temperado. De 13 na Piauí. Então, pessoal. Essa é uma dica. Agora eu vou experimentar, né? Deixa eu lavar bem aqui minhas mãos. Então, pessoal. Essa é uma dica, ó. O abacaxi temperado. Que aqui vende muito. Aí, pega assim um... Um garfo. Ó. Eles vendem com palitinho. Aqueles palitinho de dente. Eles colocam assim. E vende. Só que eu vou experimentar assim. Muito bom. É uma delícia. Ó. Eles falam assim, ó. Todos os cubinhos, ó. Só no ponto de comer. Olha. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dessa dica. Dessa dica. Como abrir um abacaxi. E aqui eles vendem uma... 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 Esqueci o nome, pessoal. Uma banda dessa. Cinco reais. É o abacaxi temperado. Hoje eu quero bater parabéns. É desejar feliz aniversário para a minha amiga. Como é o nome dela, Farinha? Lúcia Porto. Lúcia Porto. Parabéns para você. Essa data está querida. Com Jesus ao seu lado. Muitos anos de vida. Um grande beijo, minha amiga Lúcia Porto. Que o senhor venha me dar muitos anos de vida. Que o senhor venha realizar todos os seus sonhos. E que essa data venha se repetir por muitos e muitos anos. Então, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Abacaxi temperado. De 13 na Piauí. Que é que vende muito. É uma forma de quem... Não está trabalhando em nada. Ganhar seu dinheirinho no sinal. É... No centro de Teresina também. Eles vendem muito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E onde estiver chegando esse vídeo. Que o senhor venha colocar o amor. A paz. A união em todos os corações. Estou muito feliz com tudo. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau.